Um caso relacionado a abandono de incapaz, envolvendo uma idosa, foi registrado pela polícia no bairro Betânia, em Patinga. Aí já é outra história. Aí já não é o filho que não vai visitar, é o filho que abandona mesmo. Segundo o registro policial, sujeira, resto... Eu peço até licença você de casa e desculpa por estar mostrando essas imagens, mas essas imagens precisam ser mostradas. Pra você ver que isso é uma realidade. Aí, sujeira, resto de comida, acúmulo de lixo, tudo isso foi encontrado no local denunciado, né? É. A Gisele Ferreira tem uns detalhes pra gente do caso, assim. Ô Gisele, que angústia, hein? Quando é que eles descobriram isso aí, hein, Gisele? Nico, este caso foi descoberto pela polícia quando vizinhos denunciaram o caso. É uma casa no bairro Betânia, aqui em Ipatinga. Quando a polícia chegou lá, encontrou a idosa em uma situação completamente degradante. Havia muito lixo no local onde ela estava, restos de comida. A idosa tinha ali com ela apenas um marmitex que, segundo informações ali dos vizinhos, é um motoqueiro, né? Um motociclista, na verdade, que leva essa comida ali na hora do almoço e que essa seria a única refeição desta idosa durante o dia. Os vizinhos alegaram que, às vezes, até fornecem alimento ali pra ela na parte da manhã, à tarde, no jantar, mas que nem sempre é possível, porque ela tem uma certa agressividade, uma certa resistência de receber as pessoas. Mas o que a polícia encontrou ali foi realmente uma situação de abandono, né? A idosa em condições ali, nada higiênica também, havia muito lixo, muita sujeira por todo lugar. Ela estava trancada, inclusive, dentro ali do local. Inclusive, Nico, pra polícia conseguir chegar ali dentro e ter acesso da casa, a polícia conseguiu encontrar a filha dessa idosa, uma das filhas dessa idosa. Aí a polícia conseguiu entrar, porque essa filha tinha a chave. E essa filha disse que realmente, né, envia um motociclista todos os dias pra fazer uma entrega de um almoço pra mãe, que não tem um outro horário e que um outro filho só visita a mãe em datas comemorativas, enfim, e com uma situação aí bastante complicada da família. Mas também tem uma terceira filha que também presta algum tipo de assistência à mãe quando é preciso levar em uma consulta. Mas, enfim, Nico, o caso dessa idosa chamou bastante atenção da polícia e, por isso, essa filha, uma delas, né, acabou sendo presa, levada em flagrante para a delegacia de polícia civil e pode responder por abandono de incapaz. Já a idosa foi levada para a casa de uma outra filha pelo genro dela. Situação lamentável essa aí, né, Nico? Eu volto com você. A gente sente a Gisele embargando a voz aí, né, fica sentido realmente a gente nesses termos. Por mais que a gente tenha divergência, né, pode ser que tenha divergência entre irmãos, né, ou tem gente que tenha divergência com a própria mãe, com o pai, conheço casos, sim. Não é o meu caso, nem dos meus irmãos, graças a Deus. Todo mundo é apaixonado com a Dona Irassema e todo mundo dá assistência. É raro, eu vou dizer que é raríssimo um dia e que não tenha lá pelo menos dois, três filhos com ela. É raríssimo! É, todos nós vamos lá. É, a pessoa cuida da gente a vida toda, né, pai? Quando tá aqui, usufruindo desse tempo, né, de maturação, em que os movimentos são limitados, né, o desejo da pessoa é limitado também, porque não pode executar certas ações, aí fica jogado, é muita tristeza, é muita tristeza.